Meu Deus, o cara tá segurando pela minha bunda. Ó, parece uma gelatina. Marginal, onde você tá? Marginal, você sumiu da tela, você não entrou, né? Olha essa manobra aqui, ó. Olha essa manobra. Marginal! Cadê você, Marginal? Não sei! Valeu, valeu! Eu sou muito bom. Eu vou ver se ele tá aqui no caminhão. Acho que não, né? Nossa! Caralho! Marginal, onde você tá, velho? Você entrou mesmo? Você tem a cara de pau? Não! Se fudeu! Se fudeu! Puta que pariu! Puta que pariu! Mano, mas como é que... Eu não tô vendo nada! Ninguém tá vendo nada, na real, né? Ah, você tá se fudendo, eu só sei disso. Eu tô? Eu não tô vendo nada! Eu vi uma cabeça desmaiada, vermelhinha. Eu tô tentando meter a porrada aqui nele, eu não sei. O William tá vivo também, William? Um bracinho ali! Eu não! Tá vivo sim! Eu vi você do outro lado do caminhão aí. Tô vendo nada, eu tô dando porrada. Aê! Consegui ver vocês dois. Nossa, a pancada tá comendo. Como é que você tá conseguindo? Eu não sei, eu coloquei um botão de câmera aqui. Aperta duas vezes a setinha pra esquerda. Pra sua direita, Marginal. Pra sua direita, agora pra esquerda, Marginal. Aperta a setinha pra esquerda. Agora fudeu que as portas do caminhão fechou. É verdade, mas não tá indo tudo. É, não vai tudo. Ele só vai um pedacinho. É, não vai tudo. Ô, que cuzão! William ali do outro lado comemorando pra ser levantado. Tem outro cara ali. Tem outro cara aqui! Então se fudeu! Filha de uma puta! Surgiu um cara ali. Nossa, o que foi isso? O que foi isso? O que aconteceu? Caralho! O cara varou o caminhão com o William, velho. É, velho. O William morreu? Não, o cara vai cair. O William vai sobreviver. Não! Ué! Não! William morreu! Que bagunça! Tem de nada! Ah, esse mapa... Esse mapa é... Só a gente ganhando esse mapa. Calma, René! Pera aí! Só tô segurando. Meu Deus! Montinho! É Montinho! Nossa! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha o garifo do caralho! Ah! Me larga, René! Ah, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí! Meu Deus do céu! Esse sou eu! Esse sou eu! Esse sou eu! Pega o verdinho! Pega o verdinho! Peguei! 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 Boa! Boa! Ô, magnata aqui, magnata, eu vou te ajudar aí. Te ajudei. O magnata fingindo morte ali de novo. Ah, não, esse é você, esse é você. Não faz isso. Vai, bate no cara, bate no cara aí, ó, no verde. Chuta ele. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Leva ele. Boa, boa. Agora todo mundo contra... Sim, todo mundo contra ele. Bate, bate nele. Pega o magnata, o magnata vai cair. Pega o magnata de volta. Puxa, puxa. Puxa. Vai, puxa o magnata. Eu peguei o errado. Eu sou o herói. Eu sou o herói. Vai, pega o cara. Nossa. Aqui. Aí, eu vou cair, eu vou cair, gente. Alguém acorda aí, eu vou cair. O cara vai ganhar, velho. O cara vai ganhar sozinho. Tô desvaiado ainda, para de me bater. Não, não vai. Derrubou, derrubou. Meu Deus do céu. Caralho, não para quieto. Morre, filha da... Porra, William. Foi mafo. Bateu no cara, foi pra ti. Aí, ele dormiu. Não dormiu mais. Dormiu lá. Eu tô batendo no William, caralho. Caralho, fudeu. Fudeu, fudeu. Filha da puta. Filha da puta. O William paradinho ali, de boa. Nossa, o cara dançou um break na frente de vocês, velho. Vai, William. Vai, William. Vai, William. Não, 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 não. Não. Fudeu. Não. Peguei, peguei. Eu quero ir de Bahia por muito tempo, velho. Caralho. Batei no Magnata. Morre, viu? Puta que pariu. Só você, Magnata. Fudeu. Uh. Eu volto pra ele. Vem aqui, seu monte de merda. Vem. Meu Deus do céu. Me larga, maluco. Mônica, eu vou... Eu vou te arrebentar. Enche ele de porrada. Nossa. Ele enche de porrada. Eu vou comer esse seu cucupé. O hambúrguer é você. Não, 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 não. Não, não, não. Passa, a cabeça é grande. O cara tá comendo. O cara tá te zoando, Magnata. Mano, a gente tava em quatro. Nossa, ele tá comendo um hambúrguer com o pau. Agora o bracinho. Segura ele em um, ele um e aperta. Isso, isso. Tô adorando a ciúmada ali. O cara tá empalado, velho. O cara tá empalado. Aperta pra frente o apelante. Ganhei, mano. Não, 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 não. O cara. Isso. Olha, ele puxou. Ele quer mais briga. Ele quer mais briga. Será que é quem é que manda, na real, né? Até eu bati nele. Filha da mãe. Vem cá. Não, não. Não, 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 não. Só que porrada nele. Me joga pra varinha. Não, não, não. Por cima, não. Ele falou, é nóis ou foi impressão minha? Porra, velho. Esse cara dele não desvaia. É nóis. Olha isso. Sai daqui, maluco. Morre, filha da... Cacepeloga. Como é que ele levanta tão rápido, William? Como é que você... Você não sabe fazer isso? Não, não sei. Poda-se. Sua cabeça não passa. O problema é que eu não fui em cima do cara, porque eu ia bater no cara, eu bati no magnato. Aí a gente rolava com uma suruca. Ah, o que aconteceu com nós quatro? A gente se dava porrada. Não, feita a mão. Deve ter ido um de cada vez. Ele quer arrancar o seu chapéu. Ele tá querendo arrancar o seu chapéu. Meu Deus. O que aconteceu com o seu chapéu? Ele mudou pra mim. Ele vai arrancar o seu chapéu, ó. Não vai, tem tirinha. Tem tirinha. Tem tirinha. Tem tirinha. Não. 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 Nossa. Filho da puta. Ele matou nós quatro, gente. A gente é muito ruim, velho. O que é esse cara?